E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu sou o Rian E se você for novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho Porque pra quem não sabe, todos os dias, às 13 horas, eu posto um vídeo aqui no canal de CSGO Competitivo, skins, curiosidades, apostas, abrindo caixas Tenho a série montando inventário temático, né? Agora eu estou completando já o inventário azul, depois eu faria um vermelho, um verde, um amarelo, não sei Então mano, se você gosta de conteúdo variado de CSGO, se inscreva aqui agora E passe aqui todos os dias, às 13 horas Porque não é sempre que o YouTube notifica quando tem vídeo novo E seguinte galera, eu estaria abordando aqui um assunto muito legal com vocês Que é uma análise para descobrir qual é a skin mais cara de CSGO do mundo Se você acha que é uma Dragon Lore, está errado Se você acha que é uma Rubi, está errado Uma Safira, está errado também Se você acha que é uma Esmeralda, você também está errado As duas skins que disputam esse título da skin mais valiosa, da skin mais cara do mundo São duas Karambits Uma Karambit, Casey Harden, com seu playside totalmente azul Além de ter também o float número 1 do mundo E a outra skin é uma Star Trek Crimson Web Factory New Com um detalhe, que assim, é um detalhe pequeno Não sei, não sei até que ponto isso pode ser considerado um detalhe pequeno Mas é um detalhe que fez a skin subir, mano, num preço lá em cima Mas antes de começar a abordar esse assunto aqui com mais detalhes Eu quero dar um recado para cada um de vocês que queira ganhar skins no CSGO Enfim, galera, hoje o vídeo será aqui no CSGO Magic Um site onde você consegue dar upgrades em suas skins através do sistema de crash Para quem não sabe, o que é o sistema de crash? Tem esse negocinho aqui, né? Esse gráfico que vai subindo, cada vez ele cresce mais Só que ele pode crashar a qualquer momento Então você vai depositar a sua skin e você vai retirar quando você achar que tem que retirar Mas, mano, não pode crashar Se crashar, você perde a skin Só que se você conseguir retirar antes de crashar Você vai multiplicar a skin que você depositou pelo valor que está aqui nessa tabelinha Então, mano, isso aqui é muito louco Porque às vezes ele crasha, tipo, no 1.2 Mas às vezes ele demora para crashar muito e crasha só lá no 50, 200, 300 Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Olha, eu estou com muitas skins aqui Eu estou com 5 facas, né? 5 flips Safari Meshs que são, assim, bem feinhas E também estou aqui com 6 as imóveis Então vamos começar dando upgrade nas as imóveis Ó, vou selecionar aqui Olha isso daqui, galera, parou no 28, mano Meu Deus, vamos dar update isso daqui E quando eu quiser retirar a minha skin Eu tenho que clicar aqui, se eu não me engano, acho que é isso Vamos ver Vamos lá, mano Eu vou parar no 1,50 1,50 eu vou retirar a minha skin Vai, acho que vai chegar lá 49, retirei Retirei Boa, acho que foi Veja bem, eu coloquei as imóveis de 37 dólares Veja bem, eu coloquei as imóveis de 31 dólares E saí com uma 5.7 Hyperbit Factor New de 48 Já foi um bite upgrade, mano Bite upgrade Eu poderia ter esperado um pouco mais Porque ele só foi clicar lá no 4,37 Mas é isso aí Agora eu vou colocar aqui mais umas imóveis Deixa eu retirar aqui Eu coloquei só as imóveis, né? Eu não coloquei só as imóveis, meu Deus Eu coloquei tudo Que não era pra colocar Eu vou ter que parar no 1,2 1,2 1,20 eu paro 1,20 eu paro, mano Parei Nossa, eu não podia ter feito isso Mas foi bom, cara Foi bom Eu ganhei uma gut lore Eu não deveria ter feito isso, não, cara Eu coloquei sem querer Mas eu poderia ter esperado mais um pouco Ó, o negócio vai subir demais, velho Meu Deus Mano, esse daqui vai... Olha isso, pessoal Meu Deus O negócio... Caraca, velho O negócio vai chegar... Nossa Olha isso, galera Cachinho 32 Meu Deus do céu Eu acho que eu poderia ter esperado bastante Mas não foi Enfim, vamos colocar aqui Deixa eu só tirar essa lore E eu vou colocar só essa flip E essa Desert Eagle Knight Eu vou parar no 1,5 1,20 Vai ser no 1,5 1,5 parei, mano Vazei Tá, então a gente deu sorte A gente pegou essa baionetinha aqui O que eu farei agora? Eu coloquei duas facas, pessoal Duas facas pra eu parar no 1,50 1,50 eu saio Hum... O cara achou no 1,30 Então vamos lá Mais duas facas, mano Tô nem aí Ela soma aqui 105 dólares É isso? Isso, são 105 dólares Será que eu espero 2? Acho que 1,50 tá bom, mano Ou 2 1,50 ou 2 Eu não sei Pelo lugar da roleta Eu escolho a paradinha, velho Eu vou no 2 Vamos lá Colocar mais 2 itens Eu tenho que colocar 3, velho Eu vou ter que recuperar isso aqui, mano Agora tem que ser no 2 Agora tem que ser no 2 Vai 1,50 Calma Olha, eu tô... Ali vai aparecendo, ó Já cheguei em 200 dólares No 2 Parei Parei Parei, bebê Parei, bebê Opa Carambit case hardware Minimal warning Ainda bem que eu parei Porque ele crashou em 2,46 Perfeito Vai, vamos colocar tudo isso daqui, ó Duas as imóveis E o Macarambit Coloquei errado Ferrou Eu coloquei errado Eu esqueci de selecionar Vou parar 1,02, mano 1,02 eu vou parar com esse negócio Porque não era pra ter colocado isso Vazei Ai, ai, ai Mano, all in Tô nem aí, cara All in esse negócio Eu não acredito que eu fiz essa besteira Vai, por favor Por favor 1,05 eu paro, mano Retirei Beleza, calma Estamos com uma flip Mais um que vai crashar lá pra cima Eu poderia ter esperado Eu poderia ter sido um pouco mais louco Mas eu não fui, mano Meu Deus do céu Vamos lá, galera Vou tentar, mano Vou colocar as duas skins aqui 1 e 20 Eu largo Tem que ser 1 e... É, a gente não teve sorte Mas foi, assim Foi falta de sorte Apenas isso A gente teve um pouco de azar Se você quer depositar alguma skin É só você logar aqui no site Vai ter essa opção aqui de depósito É só clicar aqui Colocar aqui o seu trade URL Ai ele vai carregar todas as skins do seu inventário Então, mano Qualquer coisa que eu queira depositar aqui no site É só selecionar Clicar aqui em depósito Aceitar a proposta na Steam, né? Tem que confirmar no celular e tudo E pronto As suas skins vão aqui pro site O conselho que eu dou é Não sejam tão idiotas como eu fui Porque eu esquecia de tirar a seleção ali da arma E aí eu sem querer apostava ela Sem querer apostar uma Carambit Perdi Não façam isso Pelo amor de Deus Bem, galera Na teoria A skin mais cara do CSGO É a Carambit Casey Harden Factory New Top 1 float do mundo Mas o maior destaque dela É que no seu playside Ela é totalmente azul, né? Ela é a famosa Blue Jam Infelizmente não tem como dar inspec nela em game Afinal de contas ela tá num perfil privado Que é o perfil de um colecionador, né? O Legendary Blue Mas a gente tem essas raras fotos aqui dessa Carambit E podemos ver que ela é realmente muito, muito bonita Pra quem não sabe Essa faca Ela foi comprada num valor de 120 mil dólares Só que foram 120 mil dólares em skins Não foi uma transferência bancária Uma transferência por PayPal, né? Envolvendo dinheiro real Foram envolvidas diversas skins do CSGO Na minha opinião O Legendary Blue Pagou muito caro nessa faca Porque assim Por mais que ela seja a Factory New Top 1 float do mundo E ela seja a Blue Jam No seu playside Eu preferi uma skin Que também tivesse o seu backside Totalmente azul Mesmo que ela não seja A top 1 float do mundo E eu acho que o investimento Em uma dessas seria melhor Mas o cara é um doido Ele, assim Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando algumas prints, né? Alguns detalhes Do inventário desse Legendary Blue Ele tem diversas skins assim Tipo, coisa de louco, mano Coisa de louco E a outra skin Que eu tinha citado no início do vídeo É a Karambit Crimson Web Factory New Stat Trek Com float muito, muito bom E o melhor de tudo Vocês estão vendo aí na imagem Vocês estão vendo essa Onde eu dei no zoom agora Essa teia centrada, né? O encontro de todos os fios da teia Então, é isso que faz essa skin ser tão cara Na minha opinião É uma das skins mais bonitas do jogo Se não for a mais bonita É uma skin perfeita, cara Pra vocês não podem fazer muita diferença Mas eu acho que sim Esse detalhe aí do encontro das teias, né? No centro da teia, mano Faz um baita de um detalhe na skin Deixa ela muito mais bonita Essa skin Ela foi comprada Por 60 mil dólares, né? Vai ter gente aí comentando agora Que na verdade foram 75 mil dólares Só que não Quem comprou essa skin Pagou 75 mil dólares Nessa Karambit E também numa Souvenir Dragon Lore Mas se for fazer a divisão de preços A Souvenir Dragon Lore Foi 15 mil dólares E essa faca Foi 60 mil dólares Então já que a gente está falando Apenas da faca E não da compra em si Essa faca aqui Custou 60 mil dólares Só que aí vocês dizem Cachorros Você disse que uma foi 120 mil dólares E a outra foi 60 mil dólares Então não tem o porquê Fazer esse vídeo A Karambit, Casey Harden e Blue Jam Ela é bem mais cara É o dobro do preço da outra Só que aí que está o detalhe Que eu quero abordar com vocês Nesse vídeo Embora a Karambit, Crimson Up Tivesse sido vendida Pela metade do preço Da Casey Harden Ela foi paga Em dinheiro real Assim Foi transferência bancária O cara chegou e falou Ó, eu vou transferir aqui 60 mil dólares Pra sua conta E aí você me der essa skin Não foi tipo Ó, vou te dar X valor em skins Não Ele realmente depositou O dinheiro na conta do cara Isso faz uma baita diferença Porque uma coisa Que talvez vocês não saibam É que assim Skin do CSGO Qualquer skin Podem ser sim Vendidas para dinheiro Na vida real Eu, por exemplo Já vendi muitas skins Você pode usar de vários sites Tem aqueles sites Que compram instantaneamente As suas skins Tem aqueles sites Que você tem que anunciar E esperar que outra pessoa compre Mas sim Você consegue transformar O valor da sua skin Em dinheiro Na vida real Só que na verdade Não é muito bem assim Se você tem uma skin Por exemplo Vai, uma Dragon Lore Factory New Com float bom Vai, com float muito bom Hoje No valor da Steam No valor de sites De troca Por exemplo Ela tá custando Uns 3 mil dólares Cara, sério 3 mil dólares Só que na hora de vender Essa skin Para dinheiro na vida real Você dificilmente conseguirá vender Por 3 mil dólares Na hora de vender Para dinheiro na vida real Você vai vender Essa skin Por mais ou menos 2 mil dólares Ou seja Você vai vender Por 2 terços Do valor que ela vale No mercado da Steam Então a gente tem que fazer Essa conta O que vale mais a pena Pensando no dinheiro real 60 mil dólares Ou 120 mil dólares Em skin de CSGO Para quem não sabe Eu tenho uma baioneta Safira no inventário O valor dela aí Na Steam No site de troca Pondo ali entre 1.400 dólares A 1.500 dólares Porém Se eu fosse vender Essa skin hoje No site que eu costumo vender Eu estaria conseguindo vender Ela por 1.050 dólares 1.000 dólares 1.000 dólares vai 1.000 dólares Porque a minha em específico Tem um float muito bom Ou seja Comparado com o valor da Steam Para transformar em dinheiro Na vida real Eu consigo a vender Por 2 terços Do valor que ela vale Na Steam E no site de troca Então se a gente fosse pensar Que o cara que vendeu A Karambit Casey Harden Por 120 mil dólares Em skins Quisesse vender Todas essas skins E transformar em dinheiro Na vida real Vamos fazer aqui uma conta De quanto é 2 terços De 120 mil dólares 120 dividido por 3 Dá 40 né Porque 40 mais 40 É 80 E 80 mais 40 É 120 Então 2 terços Seriam 80 mil dólares Se for seguir esse pensamento Sim A Karambit Casey Harden Blue Jam É muito mais cara Que a Crimson Web Factory Neo Ela é só tipo 20 mil dólares Mais cara Só né Só 20 mil dólares Mais cara Mas é muito difícil Eu bater o martelo E falar que é isso Sim Acabou A Casey Harden É mais cara Porque pessoal A gente não tem a garantia Que o cara Vai conseguir vender 120 mil dólares Em skins de CSGO Mesmo que ele venda por 80 70 Não tem essa garantia É muita skin Eu tenho certeza Que essas skins vieram fracionadas Em diversas facas Em diversas Sei lá A K47 É difícil Mano É muito difícil pensar nisso Mas eu quero fazer uma pergunta Para vocês Eu quero que vocês digam Agora aí nos comentários Dessas duas skins Qual você acha mais bonita Não quero que vocês pensem em valor Não quero que vocês pensem em nada disso Apenas na estética da skin Qual dessas duas Vocês acham mais bonita Se vocês pudessem ter uma em seu inventário Eu particularmente Acho até a Rubra Cara Eu acho assim Ela é muito muito bonitinha Para quem não sabe A Rubra é Crimson Web A Blue Jam Também é muito bonita Eu acho que se fosse uma Blue Jam Assim totalmente azul Tanto no Playside Quanto no Backside Eu iria preferir Mas nesse caso aqui Eu prefiro muito mais a Crimson Web E é isso aí galera Espero de verdade Que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Só para lembrar vocês Vídeo de CSGO Todos os dias Aqui no canal Às 13 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Falou! Oh meu Deus Eu disse que eu não tava bem Logo em seguida ela vem Me faz melhorar Oh meu Deus Eu quero me entregar tão bem Porque ela me faz tão bem Hoje eu vou pirar Oh meu Deus Eu peço por favor Se isso for amor Então me faça saber Tchau! Tchau!